Salve rapaziada, tá precisando comprar aquele craque, montar o time dos sonhos ou quer vender as suas coins? Os melhores preços você encontra na Safe Coins. Com segurança e rapidez na entrega e o melhor, eles cobrem qualquer preço do mercado. Vai na Safe no primeiro link da descrição. Salve rapaziada, Vitão mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo e mais um play review pra vocês e hoje é dele, Olivier Giroux Cartinha Tots. Tivemos a sorte de tirar sua carta no FootChamps. Pra quem não viu, vai assistir o último episódio do nosso Rumo à Glória. Foi o último vídeo que eu postei no dia de ontem com o final de WL e com a premiação onde tiramos ele. Foi uma grata surpresa ter tirado o Giroux porque eu queria comprar ele. Eu só não comprei porque o seu preço estava fixado a 500 mil coins e eu estava com medo de perder muitas coins do Giroux. Tanto que depois eu decidi comprar o Sonaldo e acabei perdendo bastante coins nele também. E eu acho que agora, neste exato momento, o Giroux até já deu uma baixada de preço. Vamos dar uma olhada? Vamos ver aqui como é que ele está? O preço dele já foi ajustado. 440, ele estava fixado em 500 mil. E uma coisa também que estava me deixando de segunda em relação ao Giroux, em questão da própria seleção em geral da Série A. Muitos jogadores estavam vindo 4-4 ou 5 de fintas, que não tem muito a ver. Já que a rapaziada da Série A não são esquilas, os caras são mais técnicos, são mais físicos. Não tem aquela parada de ficar fazendo firula e tudo mais. Eu não conheço quase ninguém lá que é firulento. Talvez deva ter. Caso você conheça, deixe nos comentários. Tem um Kevara. O Kevara vai para cima mesmo. O X1 dele é brabo, mas eu não lembro de nenhum outro, não. Coisas da EA Sports. Ele é alta média, 5 de fintas, 4 de pela ruim, canhoto. Sua corrida é prolongada, controlada. Tem 1,93m de altura, que faz com que ele fique absurdo na jogada aérea. Juntando com impulsão de 99 e playstyle plus de superioridade aérea. O homem vai ser sinistro. Curiosamente, nessa WL, eu enfrentei poucos Giroux. Tanto que eu nem consigo contar e nem lembro de alguma partida que eu enfrentei ele. Então, não vi nenhuma bugação assim com o Giroux. Aqui nos detalhes de jogador, joga de atacante ESA. Tem um pace muito brabo. Ganhou muito, muito pace o Giroux. A EA viu que era a última vez que ela poderia ganhar uma graninha com o Giroux. Porque ele está se mudando lá para a MLS. Não vai jogar mais na Europa. Deu um pace brabo lentíssimo para ele. 99 de posicionamento de ataque. 99 de finalização. 99 de força de chute. 99 de voleio. 99 de pênalti. Uma visão de 97. Brabo lentíssima. Passe curto de 99. Agilidade, 8,5. Equilíbrio, 8,8. Reação, 9,4. Que é muito bom para caras da estatura dele com a mobilidade que ele tem. Controle de bola, 95. Condução, 93. Friese, 96. Impecável. 99 de cabeceio. 99 de impulsão. 99 de força. 99 de combatividade. O que esse homem tem de 99 não está escrito. Aliás, você que está acompanhando mesmo. Agora de fato, uma pergunta genuína do Mano Vitão. O Giroux foi artilheiro lá da liga? Sério mesmo? Por que ele ganhou tanto 99 assim? Será que é isso mesmo? Será que a EA gosta dele? Ou ele realmente meteu dança essa temporada para poder ganhar uma carta dessa com tanto 99? Porque a carta dele se compara a do Haaland. O Haaland foi artilheiro da liga mais difícil, mais competitiva do planeta. Uai, mano Vitão, a Série B do Brasileirão é o que então? Se não é a mais disputada, rapaz. Que negócio aí de Premier League? No estilo de jogo, ele tem chute colocado com um playstyle básico. Cavadinha, playstyle plus, pombos sem asas, testada firme, juntando com superioridade aérea, impulsão e o cabeceiro 99. Meu amigo do céu, hein? É cruzamento no homem, testada para dentro do gol ou para escorar para alguém chegando e fazer a jogada bugada. Veloz, domínio, trivela, acrobata com playstyle plus e o superioridade aérea, como a gente falou anteriormente. Que carta de Olivier Giroud. E ele tem algumas qualidades a mais que podem fazer eu colocar Haalandinho no banco. Não, mano Vitão, você não vai fazer isso. Não é possível. É bem provável que eu use o Giroud e o Haaland no banco. Sério mesmo, família, eu não estou aguentando mais. Para quem viu aí o episódio passado do nosso Rumo à Glória, a cintura do Haaland está concretada. Ele tomou sopa de gesso e eu não consigo girar o cara. No meu delay aqui não está legal. Não estou conseguindo jogar e está impossível. Eu estou passando mais rápido do que o normal e eu preciso de um cara mais técnico, com passe melhor e com a mobilidade melhor. E o Giroud não tem a mobilidade melhor. Acho que eles são bem parecidos, mas ele tem uma qualidade que o Haaland não tem. Que é o quê? Os passes. Ele tem uma trecha de passe direto, o Haaland não tem nenhuma. 97 divisão, 99 de passe curto. Eu acho que pelo menos um pivô, mais ou menos, o Giroud consegue fazer porque o Haaland nem isso ele consegue. Realmente o Haaland tem bastante assistência até no nosso clube, mas é porque eu tento demais. Eu tenho sido forjado no ferro e no fogo, na dificuldade, porque todo final de semana fica pior. E eu tenho que ficar virando jogos contra adversários que não tem uma gameplay tão boa assim. E o Haaland, ele dificulta tudo, porque ele passa muito mal. Inclusive, teve até um vídeo que eu desisti de mostrar para vocês, porque ia ocupar muito tempo do nosso Rumo à Glória. E era pouco tempo para chororô, porque o nosso episódio é muito grande. Eu ia mostrar para vocês lances de passes que o Haaland erra. Coisa de um milímetro na frente dele. Ao invés de ele tocar a bola para o cara livre, que era o parceiro dele, ele dava um jeito de tocar a bola para o adversário. Completamente fora da casinha. Ainda bem que eu não mostrei isso para vocês. Mas, vamos continuar aqui. Já que a gente falou de Haaland, vamos botar os dois lado a lado. Os dois têm quase o mesmo pace. O Haaland está prolongada, controlada. E o Giroud, geralmente prolongada. E vocês podem ver que o Haaland tem uma quantidade imensa de assistências para o passe ruim que ele tem, para você ter uma ideia. Broca gol, ele broca. 116 gols é indiscutível. Na cara do gol, ele erra muito pouco. Tem errado mais ultimamente, mas ele erra muito pouco. Em termos de pace, os dois são bem parecidos. Não tem tanta diferença assim. O chute de longe do Haaland é bem melhor. Mas, em questão de passe, não tem jeito. O Haaland está muito, muito atrás. E em questão de mobilidade, para mim, eles são bem parecidos. Por mais que os dois tivessem 2 mil de agilidade, não ia ter como eles ficarem lisos. Cabeceios são iguais. Impulsões são iguais. Força e combatividade são iguais também. Haaland ganha no fôlego. E também tem o incansável. Já o Giroud, ele não tem o incansável. E tem menos fôlego, sendo 8-9 ali. São cartas que têm uma certa semelhança. Com a diferença do passe e alguns atributos ali. E o Haaland sendo 97 e o Giroud, 96. Vamos ver de qual que é da bala. Vamos ver se a gente vai curtir essa troca. Esse aqui é o time que a gente vai utilizar. Tive que colocar o Havertz para jogar de segundo volante. O DG vai fazer o terceiro. E o Mictarian vai jogar aqui para a gente. Vitão, vai ter revido o Mictarian? Não vai ter revido o Mictarian, porque já tem um tempo que saiu o DME dele. Então, não está tão no hype assim. Mas eu posso comentar um pouco com vocês o nosso rumo agora. Ou, quem sabe, até nesse vídeo aqui também. Não tem problema. Vamos ver se essa qualidade de passe dele vai fazer muita diferença. Sim. O único ponto negativo dessa carta, na minha opinião, além da mobilidade, é apenas ruim. 5 defintas para mim não faz sentido algum. Mas vai depender de você aí. Caso você seja skiller, vai ser uma maravilha. Bora para cima dos caras. Mas antes, eu queria pedir para você deixar o seu like. Dar aquela força, aquela moral para o Mano Vitão que ajuda demais. Toda vez que você deixa o seu like, o YouTube divulgou o nosso vídeo na plataforma. Para mais pessoas conhecerem o nosso canal. E se a gente crescer, se inscreve no canal para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. São dois vídeos todos os dias aqui no canal. Para você curtir, tática personalizada, pack open, play review, dentre muitos outros conteúdos sobre a Xbox FC. E é isso. Já trocou muita ideia? Solta a intro. E bora para os games. Fazer de rua! Uhu! 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 Pichimaria 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 Tchau. 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 E depois de nove jogos, finalizamos aqui o review de Olivier Brabo Giroud. Doze gols e treze assistências. Vinte e cinco participações em gol em apenas nove jogos. Mano Veitão, mas eu tô vendo onze jogos aí, Mano Veitão. É sempre aquela coisinha, rapaz. É um kitzinho aqui no empate, é um DCzinho ali, é uma bugadinha ali. E no total foram nove jogos completos com o Giroud. E nove jogos completos? Aonde? Na bagaceira, naquela famigerada loucurada em céu aberto. Divisão Rivals, Divisão Elite. Precisamos de nove jogos pra fazer as sete vitórias de Divisão Elite. Fizemos sete vitórias, um empate e uma derrota jogando com o Giroudzão da massa. E foi coisa linda. Foi maravilhoso. Jogar com este homem foi realmente um prazer. Sendo bem sincero pra vocês, são pouquíssimas as coisas que ele perde para o Haaland. Obviamente que são cartas 96, 97, não se diferem muito em questão de overall, mas em game, a parada é completamente diferente. A química bateu logo de cara, tanto que o Giroudzão no seu primeiro jogo fez o hat-trick. E durante os outros jogos, ele veio se destacando pelas assistências e os números estão aí pra contar pra vocês o que foi que aconteceu. O cara simplesmente contribuiu com dois gols por jogo. Mais de dois gols por jogo, na verdade. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês aqui rapidamente. Pode ser que muitas pessoas entrem nesse vídeo aqui sem acompanhar o Mano Vitão, sem saber como eu jogo, sem saber até mesmo que eu tenho esse rapaz aqui. Ellen Haaland. Como assim, Mano Vitão? Tu tem um Haaland e colocou o Haaland no banco por Giroudzão, pelo amor de Deus, Mano Vitão. Calma lá, meu querido. São jogadores parecidos, são a mesma característica, não dá pra jogar os dois juntos. Começa por aí, belezinha? Calma lá, calma lá, calma lá. Vamos entender aqui o que que tá acontecendo na parada. O Mano Vitão joga de uma maneira peculiar, porque a maioria da rapaziada é correria, toque pra trás, é cruzamento, é bugação total. E eu não jogo assim. Eu gosto de trabalhar jogadas, fazer um, dois. Eu jogo como se eu estivesse na Lan House lá em 2008 jogando pés, jogando bomba pé. Eu jogo assim. Até hoje, é tapa, 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 corte, quadrada e x, não tem nada de muito trabalhado, é lartica, essas coisas. Dificilmente eu faço. A minha característica e o que eu sempre implementei aqui nos meus vídeos, e meus inscritos sabem, é ter uma referência na frente, um cara forte, com uma certa altura, com um passe muito bom, um cara técnico, com uma boa mobilidade, e principalmente com o ciclo de perna ruim. Pra quê? Pra ele dar o tapa pra um lado, pro outro, girar, bater com a perna esquerda, com a perna direita, e fazer isso com qualidade, fazer isso com maestria. Mano Vitão, mas tá meio que incongruente aí. O Giroud é quadro de perna ruim. Pera lá rapaz, para de me interromper, mas também você não deixa eu falar, como é que eu vou explicar? Eu gosto desse tipo de característica no jogador. E qual que é o jogador perfeito, e quem é o melhor atacante no jogo, na minha opinião? Karim Benzema. Porque além dele ter um passe absurdo, ele tem uma finalização insana, um posicionamento insano, superioridade aérea, ele faz tudo, ele é completo, não tem nada que ele não faça. Ele corre, ele passa, ele chuta, ele faz tudo. E eu sempre tive ele como referência, do atacante perfeito. E quando o Haaland chega para o meu time, eu me vejo numa situação onde, eu preciso mudar completamente o meu estilo de jogo. Eu preciso fazer esse cara jogar, porque ele é um cara de 10 milhões, e toda a comunidade vai ficar triste comigo, se eu não colocar ele para jogar. Mesmo ele não atendendo as minhas características. E muita gente vai falar, poxa mano Vitão, mas tu não vai botar um cara para jogar, só por birra, por tu não jogar do jeito que tu gosta? Rapaziada, eu jogo assim, desde sempre. E é o que eu falei para vocês, em um dos rumos agora passados. Eu jogo do mesmo jeito, desde o PS do PS2, desde o PS1, eu jogo do mesmo jeito. Então não é fácil mudar as minhas características, e eu tentei, eu juro para vocês que eu tentei, eu fiz o meu máximo. E eu jogando com o Haaland, ele teve um desempenho legal. No começo ele estava bem, estava numa sequência maneira, tanto que ele tem 222 jogos e 206 gols. É inquestionável o desempenho do Haaland, ele broca gols sim. O que eu não mostro para vocês, e o que não aparece nos vídeos, é a quantidade de vezes que eu tento, até ele conseguir fazer esses gols aqui. Se fosse o Benzema, com os mesmos números de jogos, e com esse time aqui ao redor dele, o Benzema tinha feito pelo menos 300 gols, muito mais do que o Haaland. O Haaland é um cara individualista, você tem que jogar para ele. E o Benzema, você joga para o time. O Benzema, você faz as estatísticas dos outros jogadores subirem também. Não é só ele. Vocês podem ver que, se eu colocar aqui no Odegar, veja bem, 221 jogos, 77 gols. Você coloca no Havertz, que era terceiro homem de meu campo, basicamente a mesma coisa. Você coloca aqui a Putelas, basicamente a mesma coisa. E agora, com a chegada do Giroud, eu também trouxe para o time o Mictarian. Veja bem os números do Mictarian. Olha só. Mictarian, 9 jogos, 9 gols e 5 assistências. E o Giroud, basicamente a mesma coisa. E os outros jogadores no futuro, vocês vão ver que vão aumentar também. O que eu estou querendo dizer com isso, é que, o meu jogo é coletivo, é tapa, toque de bola. E o Haaland, ele não se adequa a esse estilo de jogo. Durante um tempo, ele até estava bem. Porém, depois de um momento, ele começou a ter um posicionamento, uma movimentação meio estranha. E eu não faço ideia, o porquê que isso vem acontecendo. Só para resumir para vocês, o Haaland jogava sem instrução no meu time, e era onde ele tinha o melhor desempenho. Ele jogava centralizado, eu dava a bola para ele, ele corria e metia caixa. Era isso que ele fazia. Depois de um tempo, ele começou a cair para as pontas, cair para os lados, vir receber a bola no meio campo, e fazer o papel de meio armador. Vinha fazer o segundo atacante, para armar a jogada, fazer o pivô. E ele não consegue, porque ele não tem mobilidade para isso, e nem passa para isso. E isso estava me incomodando muito. Realmente, ele estava fazendo isso muitas e muitas vezes, e prejudicava ele e a mim também. E as minhas WLs passadas, foram terríveis por causa disso. Tanto que eu tive que mudar a instrução dele, e colocar ele ficar no ataque, ficar no centro. Mas, para minha surpresa, ele continuava voltando, mesmo que eu colocava ele ficar no ataque, porém, diminuiu muito as caídas dele para o lado de campo. Ainda assim, ele voltando me prejudicava, porque ele tem que estar lá na frente. Fez com que o meu desempenho na WL caísse muito, e me fizesse até mesmo quitar e desistir de alguns jogos. Eu estava sem paciência para jogar por causa disso. E com a chegada do Jiru, jogando a divisão elite, jogando com jogadores capacitados, jogadores absurdos, jogadores bugadores, eu não tive, em nenhum momento, essa sensação de querer quitar. Eu não tive essa vontade. Eu perdi jogo, tomei empate, tomei virado em vários jogos, e eu tive a capacidade de virar os jogos, de empatar, de fazer tudo dentro do game. Eu estava com vontade de jogar quando eu trouxe o Jiru, porque eu via a todo momento que o controle do jogo estava na minha mão. Eu sentia que essa peça aqui em específico, sendo diferente, tendo uma mobilidade melhor e um passe melhor, fazia com que eu tivesse essa segurança. E é algo que eu não tenho com o Hallad. A sensação que eu tenho com o Hallad no campo é que eu não tenho o controle do jogo, porque eu não tenho a minha referência. Eu não tenho o meu jogador central que vai me dar um passe de um lado ou do outro. E essa mobilidade para proteger, tentar a melhor oportunidade, ou girar rápido e ir para cima do cara. Eu não tenho isso com o Hallad. É uma pena, mas eu não tenho. É a verdade. E eu preciso falar isso para vocês. Eu não vou omitir aqui, não vou ficar também dizendo para vocês que, ai meu Deus do céu, a carta de 11 milhões é melhor para mim. Infelizmente, não é. O Jiru, para mim, ele fez uma diferença tão insana e é realmente essa sensação e talvez vocês devam sentir isso também. Para vocês, tem jogadores que jogam melhor e tem jogadores que, por mais que muita gente fale que é o melhor de todos, que é a melhor carta, para você não vai jogar tão bem assim. E acontece mesmo. Todo mundo tem o seu estilo de jogo, tem isso muito forte, essa característica e você precisa adequar o seu time a essas características que você tem. Não adianta você querer ficar mudando e falar, ai vai dar para se adaptar, vai dar. No fim das contas, você tem um futebol ruim, você não joga tão bem e, às vezes, é uma peça que a rapaziada está falando que é melhor para você, sendo que só você sabe o que é melhor para você. Esse final de vídeo pode estar parecendo um hate em cima do Haaland e uma enchida de bola exacerbada para cima do Jiru. Mas não é. É só vocês verem o vídeo e eu estou aqui, como eu falei, para ser sincero e dizer o que eu senti. Por mais que o Jiru não tenha 5 depela ruim, ele usa muito bem a pena direita dele e ele sempre se coloca em posições para que a gente possa utilizar a melhor perna e fazer as jogadas e não perder tantas jogadas. E por mais que ele não tenha o 5 depela ruim, ele tendo 97 divisão, 99 de passe curto e o passe direto, um triângulo ou outro com a direita ele acerta e com a perna esquerda ele tem um aproveitamento legal tipo 90%, que é algo que o Haaland não tem. Eu tentei exemplificar e também dizer para vocês os meus pontos aqui e mostrar o porquê que o Jiru foi melhor para mim e a diferença que ele fez na minha gameplay em relação ao Haaland. Próximas WL e os próximos momentos, Haaland no banco e Jiru vai ser titular. Por mais que o Jiru seja muito barato, o valor ele não entra em campo, o meu estilo de jogo se adequa mais com o Jiru. O Jiru não é lisinho, porém tem uma mobilidade melhor do que o Haaland e eu sinto que o Jiru tem uma superioridade aérea melhor do que o Haaland. O porquê eu tenho essa sensação, eu não sei, mas o Jiru é mais baixo do que o Haaland. 1,93m contra 1,93m. Ah, são poucos centímetros ali, eu achei que era mais. Eu tinha na minha cabeça que o Haaland tinha uns 2m. Eu não sei porquê que eu tinha isso na minha cabeça, mas enfim, a sensação que eu tenho é que o Jiru tem mais superioridade aérea do que o Haaland e ambos têm superioridade aérea como o Playstyle Plus e também tem 99m de impulsão. Para mim, o Jiru tem essa superioridade a mais e o posicionamento dentro da área dele é outra parada. É impecável. O Jiru está aprovadíssimo, mudou o patamar do meu ataque, joguei 9 jogos de Division Rivals só com o adversário viciado, o Paukeban e ainda assim eu não fiquei com vontade de quitar nenhum jogo, eu fiquei com vontade de jogar e a todo momento eu senti que o controle do jogo estava nas minhas mãos. Por mais que eu tomasse o empate, por mais que eu tomasse a virada, eu tinha aquela parada de ir para cima do cara, de tentar, de fazer alguma coisa. Já com o Haaland, a minha vontade é o quê? Toma um gol, quita. Toma dois gol, quita. Eu não tinha vontade de ficar na partida porque eu tinha a sensação de que a todo momento eu ia tomar o empate, eu ia tomar a virada e eu não tinha condições de manter o resultado e eu iria apenas perder o meu tempo. Esse não foi um hate em cima do Haaland, ele é um excelente jogador, só não se adequa 100% às minhas qualidades. Nem o Giroud se adequa, quem se adequa é o Benzema, mas nesse momento o Giroud está jogando melhor, está se adequando mais do que o Haaland, um excelente atacante, muito bom mesmo. Se você quer um Haaland mais barato, com passe melhor e com fintas, caso você prefira do que perna ruim, está aí o Giroud perfeito daquele jeitão para você. Tomou sopa de gesso, mas ele tomou apenas sopa de gesso. O Haaland, ele toma café, sopa de gesso, amostra sopa de gesso e janta sopa de gesso. Então eu acho que é melhor ficar apenas com uma refeição de sopa de gesso do que as três do dia, não é mesmo? E é isso, mais um review vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, clique em gostei aqui embaixo, dá aquela força, aquela moral para o Mano Vitão que ajuda demais. Toda vez que você deixe seu like, o YouTube divulgou o nosso vídeo na plataforma para mais pessoas conhecerem o nosso canal e acessar a gente crescer. Se inscreve se você é novo para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. São dois vídeos todos os dias aqui no canal para você curtir. Tática personalizada a PEC Open e Play Review dentre muitos dos conteúdos sobre a Esportes FC. E é isso, tão gentil demais. Muito obrigado mais uma vez pela tua audiência, pela tua paciência. Um forte abraço, até o próximo vídeo e eu fui! Tchau, tchau, tchau!